De volta ao seleto grupo dos 12 principais clubes do estado do Rio de Janeiro, após garantir uma das duas vagas da seletiva, o Macaé Esporte estreia neste sábado na fase principal do Campeonato Carioca. Para chegar a esta fase, o clube passou por jogos difíceis. Foi um período difícil, até porque a competição é difícil. São seis equipes para classificar duas, não tem retorno, é só turno, então as tomadas de decisões têm que ser muito rápidas. Você não pode tropeçar e acabou que no final, uma combinação de resultado, nós conseguimos passar. Os jogadores têm treinado bastante. A meta agora é conquistar bons resultados no Campeonato Carioca. A gente conversou com os jogadores esta semana. A nossa meta principal tem que ser a gente permanecer na divisão, até porque quando você fica um ano sem jogar ou dois, a tua meta tem que ser voltar a permanecer, para você não voltar na seletiva. Os jogadores estão bem cientes disso, sabem o que querem. A gente vai ter agora uma sequência de jogos intensos, porque são sem intervalo. De cara, o Alvianil Praiano enfrenta o Flamengo no Maracanã, estádio que o clube não atua desde 2010. Apesar de já terem se passado quase dez anos, a equipe está confiante. O Flamengo vai iniciar a competição com a equipe sub-20, e o técnico responsável será Maurício Souza, que comanda a categoria. Isso porque o elenco principal e o treinador Jorge Jesus ainda estão de férias, já que a temporada de 2019 foi estendida por conta da disputa do Mundial de Clubes. Você fala de um time do Flamengo alternativo e você fala de alguns jogadores sub-20. A gente não pode pensar assim, é porque é o Flamengo, é um jogo no Maracanã, é um jogo importante, quem está do outro lado tem que também dar uma resposta técnica, até para permanecer também lá. Então, acho que vai ser um jogo difícil, mas os jogadores estão cientes disso, sabem o que tem que ser feito. A gente treinou bastante essa semana, nós já temos uma estratégia de jogo, aquilo que a gente vai encontrar lá. Então, a gente espera também fazer um bom resultado. Os jogadores estão preparados para o novo desafio. Independente de quem vai vir lá, sabemos que tem jogador de qualidade, mas também nós vamos confiantes, pois essa sequência nos deu um ritmo de jogo muito bom e podemos usar isso ao nosso favor nesse primeiro jogo, nessa primeira partida.